A simpática vovó Yara foi a musa inspiradora do bem-humorado logotipo desenhado por sua neta, que quando criança fez a caricatura de sua avó oferecendo suculentas e deliciosas empadas, preparadas com muito carinho e com a maravilhosa receita guardada a três gerações da família. Utilizando somente ingredientes frescos, a empadaria da vovó tem como preocupação maior fornecer produtos saborosos e diferenciados de primeira qualidade. Essa empada é a melhor e eu recomendo. Empadaria da vovó. Pois seja o que vier, venha o que vier. Qualquer dia amigo eu volto a te encontrar Qualquer dia amigo a gente vai se encontrar Amigo é coisa pra se guardar Amigo é coisa pra se guardar Pois seja o que vier. Pois seja o que vier, venha o que vier. Qualquer dia amigo eu volto a te encontrar Qualquer dia amigo a gente vai se encontrar Manu, as músicas que você escolhe Você mesmo diz, é essa que eu vou divulgar, é essa que eu vou trabalhar? Ou você ouve uma assessoria? É, tem toda uma jogada de marca de com os produtores, a gente escolhe. E aí a gente vê qual que é... Você consulta as redes? Sim, sim. Aí eu coloco um trechinho que eu tô gravando no estúdio e aí eu vejo a opinião assim dos meus fãs. Ah, legal, né? Porque aí você tem um feedback rápido, né? Sim, sim. Rápido mesmo, né? O que você pretende pra tua vida? Matheus, você sabe que tudo é moda, né? Tudo é moda. Tudo é moda, tem uma época, né? Na internet, que a internet é algo muito novo no mundo, né? Ela tem muito pouco tempo, né, gente? Se a gente for parar pra pensar. E cada vez ela é mais rápida. E cada vez tudo fica mais rápido, né? Então, da internet discada pra cá, parece que foi um pulo, um salto, né? Quando você talvez nem tenha pego, né? Que a gente tentava a internet e não tinha o Wi-Fi e era pelo telefone, pela linha de telefone. Eu falava no telefone. Ou você... Tinha aquele barulhinho, né? Ainda tinha o barulhinho. Porque ele tava chamando. Não, né? Sei. Aí... Síndrome de Paterpó. Aí o que que acontece? Vai ter com a cabeça. Aí a gente... Aí veio um negócio maravilhoso, né? Que surgiu. Primeiro foi o bate-papo do UOL, né? E o bate-papo do UOL, todo mundo entrava e falava assim, dá pra conseguir namorar, dá pra conhecer gente. Você entrou no bate-papo do UOL alguma vez, Arul? Tinha os apelidos, os NICs, né? Tinha os NICs, né? Psicólogo gostoso. Doutor Arul só tá sofrendo bullying aqui no programa. Muito bem, Paulinho. Muito bem. Isso é bullying. Aí veio o bate-papo, aí ia depois, se tudo firmasse, ia pro bate-papo privado, que era o ICQ, né? Aí ia pro ICQ, é, ICQ. Depois veio o MSN. Depois veio o Skype, isso que não pegou muito, né? Hoje a gente usa mais no jornalismo o Skype, né? Pra fazer transmissões via satélite, mas não pegou como rede social o Skype, né? Como eles queriam mesmo, né? E hoje nem precisa, porque o Instagram hoje assume isso, né? Tudo, né? Sim. O Instagram é completo, né, gente? O WhatsApp também, chamada de vídeo. O WhatsApp, principalmente, né? Mas o WhatsApp eu já acho mais pessoal. Porque, por exemplo, o Instagram, você tá aberto ali a todo mundo. Mas o WhatsApp você só vai dar pra quem for da tua rede pessoal, né? É, do seu convívio. Salomão, né? Não, Salomão distribui o WhatsApp. Inclusive, o Salomão, ele pôs nos históricos assim, meu WhatsApp. Agora, o E.V., a gente não pode deixar de reforçar essa maravilha, né? Porque eu, por exemplo, tenho um amigo, desde os 10 anos nós estudamos juntos, e são coisas diminutos que se fala Brasil-Alemanha. Isso é uma maravilha. Eu volto a repetir o exemplo da faca. Ela pode servir para a cozinha ou até, infelizmente, para um homicídio. E só para entregar a palavra, porque eu já estou entendendo a telepatia do E.V. Aqui, mandando, para de falar, Haroldo. Hoje, nós já temos clínicas. Hoje, nós já temos clínicas, são poucas, que tratam da obsessão pelo smartphone. Ou seja, pessoas que ficam agoniadas, dormem com o smartphone debaixo do travesseiro. Muito mal. Muito mal. E chegam a sonhar. Então, fica com aquela ideia fixa na cabeça do smartphone, da rede social, e fala, bom, só vou entrar um pouquinho. Isso para aliviar a ansiedade. Isso chama obsessão. Aí vem a segunda parte, que é a compulsão. Eu falo, vou entrar cinco minutos, quando você vê quatro da manhã a pessoa. Mas é que está ligado ao trabalho. Por exemplo, o meu trabalho é totalmente ligado às redes sociais. Porque a televisão não caminha mais sozinha. Eu tenho que caminhar junto com as redes sociais. O meu público, inclusive, ele é um público ligado às redes sociais. E você sabe, Haroldo, que eu fico preocupado com isso. Porque quando acontece de ter algum problema com o celular, ou se eu estou em um lugar que não tem Wi-Fi, que eu não estou conseguindo, eu começo a entrar em desespero. Isso é muito ruim, realmente, né? Mas acontece, né? Acontece. Você, Jô Soares, Roberto Carlos, uma série de pessoas rendem muito na madrugada. Até aí, não tem nada de errado. Eu vou dormir quatro da manhã, gente. Quatro, cinco da manhã. Agora, você chegar e ficar até as quatro da manhã. Oi, desejo para você um bom dia. Tudo de bom para você no dia de amanhã. Ai, Jesus. E você ficar ali, eu também desejo para você. Não, uma coisa que eu odeio. Sabe uma coisa que eu odeio? É aquela pessoa que fala assim, bom dia, Vê. E aí? Já era. Aí você vê lá na rede social, tá lá, bom dia, Vê. Então, assim, tudo bem? Fala nada. Aí não fala o assunto. Aí, quando você vai responder, fala, tá tudo bem, sim. Eu nem pergunto. E com você? Eu não pergunto. Eu falo, não, também não vou perguntar. Fala, tá tudo bem, sim. Aí, ah, eu queria falar com você, que não sei o quê, não sei o quê. Fala de uma vez. Gente, fala de uma vez. Hoje é rapidez. Sim. É rapidez. E eu sempre conto uma historinha aqui, que o padre Fábio de Mel, ele conta essa história, que também irrita ele. Então, ele fala que ele abre o celular dele e tá assim, a benção, padre, a benção, a benção, padre. Já falaram que é falta de educação. Aí ele já cola assim, Deus abençoe meu filho, Deus abençoe meu filho, Deus abençoe meu filho. Aí ele já vai, tá, 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 vai colocando. Aí vai abrindo assim, ah, eu queria falar com o senhor, não sei o quê, eu tô com problema. Fala, gente, já põe ali. A benção, padre, o problema é esse. Não, e o pior é quando você ainda responde, você responde, muito obrigado, uma boa noite, vamos descansar. Aí ainda vem o bonequinho, zzzzzzzz. É. Não sei se já aconteceu com vocês, porque tem aqueles fãs que são enlouquecidos, possessivos, sem poder ser, porque nem às vezes a gente conhece direito. E aí já aconteceu, não sei se já aconteceu com vocês, por exemplo, de no Natal, você tá com a família, tá com amigos, ou no Réveillon, e você ainda vai lá e responde, fala, ó, pra você também. É só isso? Nossa, é isso. Psicopata. É só isso? Quem é que fala? É assim, então? Nossa. Quer dizer que a gente se dedica o ano inteiro a você e você responde, pra você também. Nossa. Gente, isso é maluquice. E outra coisa, né, Lêveillon, continua ainda, e muitas pessoas ainda caem no famoso golpe que vende dentro de presídio, pai, mãe, pai, me pegaram. E aí o cara fala, é aí, vai me devolver, quer o seu filho de volta, ou você vai depositar? Eu adoro, quando eu atendo eu já falo assim, não devolve não, fica aí, fica contigo, eu não tô tentando, eu tava doado dela. Já conseguiu. Falaram meu nome, falaram tudo. Ela falou, tá bom, então deixa ele aí que eu não aguento mais. Não, mas eu tava, eu tinha uma namorada, e o cara ligou, falou, estamos com a tua namorada, 10 pau. 10 pau ou, ou, esquece, eu falei, eu pago 20 pra você ficar com ela. Aí o que ela fez depois, anos depois, mandou as fotos, diretamente do presídio, e daí vem a origem das fotos, das fotos dele. Olha como é que descobre, tá vendo? Agora, eu quero apresentar a vocês, pra quem já conhece, ele é um grande produtor, empresário de eventos, que dá hoje os grandes prêmios de São Paulo, é dado através dos eventos dele, recentemente na Europa, recebi o prêmio dele também, ele foi cover do Michael Jackson oficial, hoje em dia é um empresário. Billy Jackson, vem aqui, Billy. Magrinho, emagreceu mesmo, hein, rapaz? Olha isso. Foi a separação? Não, não, muito trabalho, né, Paulinho? Pior que você. Muito trabalho, né? É, pra você viver seu amigo. É, somos amigos. Igual eu e Meire, a gente é super amigo. É. E esse prêmio foi dado agora, recentemente, né? Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nesta sexta-feira, onde reuni mais de mil convidados, artistas, empresários, apresentadores de TV, só faltou a sua presença lá dentro, não deu pra servir. Então, tive uns probleminhas, né, pessoais, por isso que eu não fui. Que bonito, vem com a foto da gente agora, né? É isso aí. Bacana. Muito obrigado, Billy, muito obrigado por esse prêmio. Gente, aí, uma salva de palmas pro Billy Jackson e por esses prêmios aqui. Essa medalha linda, maravilhosa. Marcela Lazari, por favor, vem aqui, por favor. Só pra... Essa é Marcela, gente. Aí, pra quem não conhece, essa é Marcela. Vou pegar aqui pra mim. Billy, você é muito elegante, como sempre. Tem novidades aí? Vem novidades? É, agora vai vir a Feijoada da Fama, né? Você também tá convidado em junho. Aí, estão convidados pra Feijoada da Fama. Vai ser aonde, esse ano? Esse ano é surpresa ainda. A gente tá... E pode levar amigos. Pode levar amigos. Você sabe que é tão legal, Matheus, que ele manda limusine pegar a gente em casa. É chique, mano. Já andou de limusine? É, a gente vai na limusine, sabe, com os amigos. E chega lá, come à vontade, né? Faz tudo à vontade. Tudo não. Lembra, doutor Arou? Tudo não. Parabéns aí por ter recebido. Quando que vai ser a Feijoada? A Feijoada vai ser em junho, né? Ah, em junho. Ah, em junho, ano que vem. É, ano que vem. Que depois... Ele fala que já é agora, eu tô convidando todo mundo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Agora que a gente fala, você sabe, a lei de mineiro. Você podia fazer, sabia, no carnaval, né? Porque no Rio, na minha terra, você sabe. Tem a Feijoada do Chacrinha, né? Que é o filho dele que faz até hoje, né? A gente tem a Feijoada do Amaral, que é do Ricardo Amaral, que não fez esse ano porque foi o falecimento, né? Da dona Gisela Amaral, mas que foi a criadora do Outubro Rosa, inclusive, né? A nossa homenagem aqui, aliás, esse Outubro Rosa que tá terminando, ainda vim de rosa hoje por causa disso, a dona Gisela Amaral, que nos deixou. E esse ano, em especial, a gente comemora, e esse Outubro Rosa comemora no sentido de alerta, né? De alertar graças a essa grande dama da alta sociedade carioca, essa mulher que, acima de tudo, dedicou a sua vida à causa social. E aí, é uma ideia que eu tô te dando. Quem sabe agora no Carnaval, né? Não é? Alugo lá aquele hotel maravilhoso, lá no Aembi, já faça a Feijoada. Agora, Billy, agora a gente vai se jogar, sabe por quê? Porque a Manu, ela já tá mandando, pode se jogar. Canta pra gente, Manu Cabanas. E uma salva de palmas aí pro Billy. Só queria ser um minuto divertido Pra me abstrair, me desorientar, te decifrar conforme eu tinha prometido E na fragrância certa, te aromatizar, é meio óbvio, tóxico, mágico, libre, súbito, íntimo, ótimo, incrível, lógico em um estereótipo, sem nexo, frenético, até o dia planilhão. E aí, é um minuto divertido 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 Só queria ser um minuto divertido Pra me abstrair, me desorientar De decifrar conforme eu tinha prometido E na fragrância certa te aromatizar É meio óbvio, tóxico, mágico, libre Subito, íntimo, ótimo, incrível Lógico em um estereótipo Sem nexo frenético Até o dia clarear Demorei no achar que o riso te me dou Pode se jogar, pode se jogar É apesar de parecer meu jeito cínico Pode se jogar, pode se jogar Demorei no achar que o riso te me dou Pode se jogar, pode se jogar É apesar de parecer meu jeito cínico Pode se jogar, pode se jogar Demorei me achar que eu iso tímido Pode-se jogar, jogar, jogar Apesar de parecer meu jeito cínico Agora pode-se jogar, jogar Demorei me achar que eu iso tímido Pode-se jogar, pode-se jogar Apesar de parecer meu jeito cínico Agora pode-se jogar, pode-se jogar em mim Pode-se jogar em mim Pode-se jogar em mim Daqui a pouco, logo após o Em Revista Você vai assistir uma bela história sobre amizade O Pequeno Príncipe O maior clássico de todos os tempos Que fala sobre o valor de um amigo Daqui a pouco, logo após o Em Revista O Pequeno Príncipe O Pequeno Príncipe